Olá, eu imagino que você deve estar querendo muito ir direto para o V-Ray e renderizar as suas perspectivas e imagens como essa que eu estou te mostrando. Mas espere um pouco, existem algumas dicas que eu preciso te contar antes de você iniciar qualquer desenho. Há um passo muito importante no processo de renderização que muitos erram ao iniciar no V-Ray. Gastam muitas horas, levam muito tempo para renderizar uma imagem e o resultado ainda não é satisfatório. E eu tenho certeza que você não está gostando disso. Meu nome é Alexandre Souza e eu tenho 5 dicas para contar para você antes de você iniciar qualquer projeto. Vamos lá! O grande problema é que muitas vezes o nosso arquivo do SketchUp, o nosso modelo ainda não está pronto para ser renderizado. Então eu preciso cuidar primeiramente desse modelo para depois iniciar qualquer tipo de renderização. Então eu vou te mostrar agora as 5 etapas que precisamos seguir antes de renderizar o nosso trabalho. E essas 5 etapas são a orientação do modelo, a otimização do arquivo, a otimização dos materiais, adicionar detalhes realistas e cuidados com a sua modelagem. Então, iniciando pela orientação solar, eu preciso aproveitar o sol entrando pela minha janela principal dentro do meu projeto. Lembrando que o norte solar está posicionado aqui no eixo verde do SketchUp. Caso você precise mudar o norte solar, existem duas formas. Ou você rotaciona o seu objeto, posicionando ele corretamente, alinhado aqui pelo eixo verde, que seria o nosso norte. Ou você utiliza o plugin Solar Norte, onde você coloca de forma manual a posição do norte. E aí você consegue também controlar aqui a posição do sol, utilizando aqui a data e os horários. O interessante não é que o sol esteja projetado ao contrário da janela, projetando sombra nessa região da janela. O interessante é que eu tenha essa situação, onde eu tenho o sol entrando um pouquinho e voltado para a minha janela. Eu aproveito toda a iluminação solar para iluminar o meu ambiente. Eu evito utilizar luzes artificiais para iluminar uma cena diurna. Então, vamos acompanhar aqui na cena interna. Eu tenho o sol entrando apenas um pouquinho na minha sala. Posso controlar aqui o horário, deixar ele melhor posicionado. Então, eu tenho aqui uma posição legal da luz do sol, sem precisar pegar nos objetos. Eu não preciso deixar o sol entrar de forma completa. Mas eu posso deixar ele aqui no limite. Não precisa o sol entrar, mas o sol está iluminando aqui essa região próxima à janela. Ou eu deixo ele entrar um pouquinho. Isso tem uma diferença grande dentro da sua iluminação no V-Ray. Então, vou te mostrar aqui esse exemplo renderizado da iluminação solar batendo dentro do ambiente. Olha aí nossa imagem renderizada com a iluminação do sol entrando apenas um pouquinho dentro do ambiente. Como valoriza aqui o espaço, deixa o espaço muito mais claro do que essa segunda opção que eu vou te mostrar agora. Olha aí, percebeu a diferença como é super importante a iluminação dentro do seu projeto? Então, a orientação solar faz muita diferença aí na nossa renderização e isso eu trabalho lá no SketchUp primeiro, ok? O segundo ponto é a otimização do seu arquivo. Mesmo nos testes realizados, eles podem demorar por causa da vegetação e objetos que não precisam estar aparecendo aqui na sua cena. Por exemplo, a vegetação são vários objetos pequenos, são várias geometrias pequenas que o V-Ray vai demorar para fazer o cálculo e logo vai demorar a sua renderização, mesmo as renderizações de testes. Então, eu coloco a vegetação toda numa camada de vegetação, numa layer de vegetação e acabo escondendo a vegetação para fazer e realizar aqui os testes. Na renderização final, ou quando eu preciso visualizar a vegetação, eu volto a ligar a minha vegetação e dessa forma o V-Ray vai renderizar muito mais rápido porque ele não tem aquele elemento que está ali fazendo peso na sua cena. E a mesma coisa acontece com objetos que eu não preciso enxergar. Nesse momento, eu não preciso enxergar todo o interior da casa ou eu não preciso enxergar o interior dos veículos. Eu posso aqui entrar nesse veículo, nesse carro, apagar todos os bancos, volante, tudo que eu não preciso enxergar. Deixo esse vidro aqui filmado, por exemplo, e eu não preciso ter vários elementos dentro de um carro que vai acabar pesando o meu arquivo. Porque quando o seu arquivo está pesado, mesmo as renderizações de testes e a renderização final acaba ficando aí muito pesada. Outra coisa que é possível realizar também é aqui nas camadas e nos componentes, eu excluí as que eu não estou precisando. Posso excluir aqui as camadas no eliminar. Ele vai acabar apagando aqui as camadas que não me interessam e nos componentes também. Quando eu estou utilizando aqui os componentes, tem componentes que eu coloco, que eu tiro, que não me interessam e simplesmente apagar aqui na cena do SketchUp não resolve. Eu preciso eliminar os componentes não usados. Dessa forma, você consegue deixar o seu arquivo mais leve e otimizar as suas renderizações. Já na otimização dos materiais, os cuidados que eu preciso tomar são sempre renomear os materiais com um nome que você reconhece depois e fique fácil de encontrar lá no V-Ray. Senão você fica com muitos materiais, com muitos nomes que você não encontra depois aqui nessa lista que fica muito grande. Então, coloque um novo nome e renomeie o seu material para que fique fácil de encontrá-lo depois. E nunca utilize o mesmo material para dois objetos diferentes. Por exemplo, aqui eu tenho uma moldura de quadro e é preto, mas eu também tenho outro preto aqui no cachilho. Só que são materiais diferentes, são materiais com configurações diferentes. Se eu colocar tudo como material preto, qualquer configuração que eu faça para um, o outro também vai absorver a mesma configuração. Então, isso não é o correto. O correto é você sempre deixar bem organizado o seu projeto com relação aos materiais, colocando os nomes corretos. E também acontece de utilizar um material e você não gostar e excluir o material, aplicar outro material por cima e você ficar com uma lista muito grande de materiais que você não está utilizando. Então, posso também, sempre antes de iniciar o trabalho, já separar todos os materiais, fazer uma pasta com todos os materiais que eu vou utilizar. Assim, eu não preciso ficar no meio do caminho, no meio do projeto, buscando e procurando materiais na internet. Então, crie uma pastinha, tenha já seus materiais e caso você aplique um material que não ficou bom, precisa eliminar, você pode, da mesma forma que é feito com os componentes, você pode fazer com os materiais. Clicando nessa satinha aqui ao lado e eliminar os não usados. Dessa forma, você fica aí com materiais, com uma janela de materiais, com a sua biblioteca de materiais mais leve também e melhorando aí a sua renderização. Ainda falando sobre a otimização de materiais, gostaria de ressaltar a importância da utilização de materiais com alta qualidade. Existem sites na internet que fornecem materiais com baixa qualidade e com alta qualidade. Materiais gratuitos e materiais pagos. Tem que sempre prestar atenção na escolha desses materiais para que você não fique escolhendo materiais de baixa qualidade e não perceba veios de madeira, não perceba encontros, rejuntes de peças. Então, materiais de alta qualidade trazem maior realismo para o seu projeto, para a sua cena. Adicionar detalhes realistas também faz parte de uma boa renderização. Aqui no SketchUp, parece que esse imóvel tem quatro gavetas, mas depois que você renderiza, ele aparece simplesmente como um volume único. Isso porque eu preciso acrescentar alguns detalhes aqui entre gavetas. Eu preciso de um espaçamento entre gavetas. Então, só depois disso, que eu criar um vão aqui, ele vai aparecer com o maior detalhe. Isso eu vou fazer para todos os encontros de gaveta. E não só para encontros de gaveta. Eu vou fazer também para qualquer tipo de peça que encontra uma na outra. Então, você vai perceber que agora esse objeto vai ficar com uma cara mais real. Eu vou aqui mudar também a altura dele. Pronto. Agora esse objeto parece que vai ter uma renderização melhor, porque eu estou adicionando detalhes a ele. Então, eu vou pedir uma renderização aqui e a gente compara os dois resultados. Outra coisa é que eu também posso arredondar bordas. Nenhum objeto é 100% reto. Então, se eu arredondar aqui essa borda, eu vou ter uma sensação de um objeto muito mais real do que um objeto 100% reto. Então, eu vou fazer aqui um arredondamento para a gente comparar as duas situações. Pronto. Vamos pedir assim e a gente já compara os dois. Olha aí, depois de renderizado, né? Como é que ficou. A gente percebe que um imóvel totalmente sem arredondamentos nas bordas, sem os espaços entre gavetas e o segundo totalmente diferente, com os arredondamentos nos cantos. Então, tem muito mais realidade num objeto desse do que no primeiro objeto desenhado. Então, é um outro cuidado que precisamos tomar lá no SketchUp ainda, antes de iniciar os nossos renders. E a quinta e a última etapa é o cuidado com a sua modelagem. Quando eu enxergo essas duas esferas, aparentemente elas são idênticas. Porém, quando eu aproximo, eu percebo algumas diferenças. Vou deixá-las bem próximas. E você vai poder perceber que a esfera da esquerda é muito mais definida do que a esfera da direita. Por quê? A esfera da direita foi construída com um número menor de faces. Mas isso foi proposital. Porque eu quero mostrar para você que quando eu tenho um objeto muito próximo, é importante que eu tenha um número maior de detalhes. Quando eu tenho um objeto que eu estou mais afastado, não preciso enxergar tantos detalhes. É o caso dessas esferas. Então, nessa esfera da esquerda, como eu estou enxergando muito distante, não faz sentido eu ter o número de faces que ela tem, sendo que a outra esfera já resolve pela distância que eu estou enxergando. Já a esfera da direita não faz sentido eu utilizar quando eu estou querendo um detalhe. Porque ela, muito perto, ela fica com pouco detalhamento. A curvatura dela não fica interessante. Isso não é só para a esfera, é para outros objetos também. Eu tenho que tomar esse cuidado. E essa esfera foi construída utilizando um número menor de segmentos, porque a hora que eu clico na ferramenta círculo, ele me pede aqui em lados, o número de lados. O padrão do SketchUp são 24 lados. Então, quando eu desenho um círculo com 24 lados, eu tenho uns 24 segmentos e uma esfera com uma qualidade inferior. Quando eu, antes de digitar, eu digitar aqui, por exemplo, 50 lados, eu tenho um círculo muito diferente. Eu posso fazer um círculo até maior, que eu não percebo aqui os segmentos, tá? E isso, a hora que eu transformo isso em uma esfera, isso faz muita diferença. Quero mostrar para você aqui, clicando nelas, o número de faces que cada uma tem. Essa aqui tem 864 faces. Já a esfera da esquerda, feito com 50 lados, ela tem 3.850 faces. Então, o renderizador aqui, o Vray, vai demorar muito mais para renderizar essa esfera da esquerda do que a esfera da direita. Mas eu preciso pensar aí, na hora que eu estou construindo a minha cena, o que é vantagem fazer. Se eu tenho um objeto longe, ou se eu tenho um objeto mais perto, eu preciso de mais ou de menos detalhes. Então, você precisa tomar esse cuidado aqui no SketchUp também. Agora, se você tem interesse em se aprofundar no Vray e conhecer novas ferramentas e renderizar imagens de forma prática e objetiva, te convido a conhecer o nosso curso de Vray que foi totalmente reformulado e pensado justamente para você. Venha assistir 3 aulas grátis para que você tenha certeza de que está adquirindo o curso certo para você. Clique aí na descrição e faça já o seu cadastro. Até mais!